A UFPR está liderando a criação de uma vacina contra a Covid-19, sabia? Veja só! Um dos principais problemas com as vacinas que estão no mercado é a disponibilidade desses produtos para compra. Isso acontece porque as vacinas usam insumos caros e raros, que precisam de um processo de produção muito específico. Além disso, o armazenamento e o transporte são delicados. Com tantos países interessados na imunização de seus habitantes, a situação fica ainda mais difícil. Mas e se pudéssemos produzir as nossas próprias vacinas? Se elas custassem menos e ainda fossem feitas de matérias-primas que podem ser encontradas aqui em nosso país? É justamente nesse sentido que a UFPR está trabalhando. Os pesquisadores da nossa universidade realizaram estudos para a criação de um imunizante que utiliza uma nanopartícula biodegradável associada a uma proteína viral para gerar defesas em nosso organismo contra a Covid-19. Complicado entender? Peraí que vamos por partes. O que é uma nanopartícula? Nanopartícula é um material muito, muito pequeno que possui uma infinidade de aplicações e formas, além de ter a capacidade de entrar no organismo e desaparecer em pouco tempo, sem causar nenhum efeito colateral. Para ser um veículo que comporte a nossa vacina, este material foi dividido em partes menores, em torno de mil a cem mil vezes menores que um grão de areia. Bem pequeno, né? A nanopartícula é o veículo que levará a vacina até o corpo. Para isso, os pesquisadores da UFPR usaram uma proteína do novo coronavírus, chamada proteína S, muito usada na fabricação de vacinas. Uma vez dentro de uma bactéria, ela leva à produção da proteína do novo coronavírus. Numa segunda etapa, essa proteína purificada é colada na superfície da nanopartícula. A nanopartícula funcionalizada é capaz de causar uma reação imunológica em nossas células. O processo não funciona só com a vacina contra a covid-19. A partir dessa pesquisa, outras vacinas para outras doenças, como a dengue ou zika vírus, podem também ser produzidas. E não é só isso. Qualquer variante do SARS-CoV-2 poderá também ser combatida usando o mesmo processo, em um período de produção muito pequeno, como semanas. Incrível demais, né? Mas e aí? Aí entram fases importantíssimas para a pesquisa. Para isso, são necessários vários ensaios. Até o momento, os pesquisadores da universidade já obtiveram resultados animadores. Experiências iniciais em laboratório mostraram que a nossa vacina consegue produzir mais anticorpos que outros imunizantes no mesmo estágio da pesquisa. Mas é preciso mais. Antes de ser aplicada em humanos, a vacina vai passar por etapas essenciais, chamadas de etapa pré-clínica. Felizmente, os investimentos da UFPR, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Governo do Estado do Paraná e as doações de pessoas físicas e jurídicas para a campanha vacina da UFPR garantiram a continuidade das pesquisas. Mas caso a vacina seja aprovada nos testes pré-clínicos, serão necessários outros investimentos para realizar as próximas etapas. A vacina da UFPR é 100% brasileira, paranaense e que pode ser usada por um longo período de tempo, salvando inúmeras vidas. A vacina da UFPR é realidade, mas precisamos da sua ajuda para concluir as próximas etapas. Acesse o site vacina.ufpr.br e saiba como fazer a sua doação. Investir na vacina UFPR é investir na vida.